olá pessoal boa noite tudo bem espero que todos estejam bem passando aqui pra mostrar as minhas florações mais uma vez em algumas flores novas aqui já mostrei no canal que tem essas flores aqui são novas também hoje eu fiz replante parece que esse vídeo aqui não foi ainda pro ar mas eu estou trabalhando nele para poder mandar essa mini falenopsis aqui que apareceu e não tem essas flores minha fonte que eu ensinei a fazer no canal tem vídeo aqui tem algumas cabaças e tem outras falenopsis tem várias que tem um falenopsis aqui abriu o botão depois eu falo sobre elas também fiz vídeo sobre essas falenopsis cor de amarelo limão muito bonita aqui ó coração exuberante essa aqui que não acaba nunca né desde quando eu comecei o canal que tem essas flores aqui os mesoncinhos que estão cada dia mais maravilhosos e hoje eu queria agradecer a participação de todos vocês que estão inscritos no meu canal que comentam que tira suas dúvidas eu sempre que posso tô lá respondendo a cada um de vocês e resolvi mandar aqui abraços né pra todas as pessoas que que curtem que compartilham o meu canal que fazem perguntas que que deixa nos comentários lá que se diverte junto comigo na no plantio dessas dessas coisas maravilhosas e aqui eu selecionei algumas pessoas que estão sempre comentando eu não quero ser injusto por ninguém eu gostaria de poder mandar abraços pra todo mundo do canal como é que eu tô fazendo agora abraço pra todo mundo mas tem umas pessoas que sempre comentam bastante né nas coisas que eu faço todos os dias estão lá comentando são sempre as mesmas pessoas e eu resolvi mandar um abraço e agradecer que Deus abençoe a cada um de vocês aí tem o nome de algumas que estão sempre lá é algumas pessoas que estão sempre lá comentando que a lindinalva cansado Deus abençoe maria helena leonice silva o gerson domingo da costa a neusa maria isabel xavier comenta demais isabel a meg guinha a edite olhou a fonseca da bisavó edite beijo que mandou beijo lá no canal tatiane dias eliane teles elizabeth bispo da costa luzimar monganaro que mostrou e falou que essa palinópolis aqui é uma big lips né eu não sabia o nome e ela conhece mais de palinópolis espécie me falou até de uma outra espécie que tinha aqui depois eu vou procurar a a a celia do canal celia orquídeas sueli andrade a nádia bianchini da seu canal terapias holísticas a cida rocha a cléia reicheste simone pedroni flávia do canal orquídeas da flávia passa lá para vocês verem também a eliz do canal flores e eliz que desde o começo dos meus vídeos ela sempre comenta coisas maravilhosas obrigada eles lm castro é o canal orquídeas trilhas e muito mais e aí são amigas da que vieram junto com a eliz né a elza mente a elizângela xavier que comenta todos os dias eles anjo grande abraço o cantinho da dai silvana barras que conversa comigo todos os dias silvana muitas coisas bonitas aqui que você comenta muito obrigado por estar fazendo parte desse canal as suas dúvidas estão tentando sanar sempre manda mensagem lá no no na descrição que eu vou estar sempre lá para responder você silvana muito obrigado por tudo adriana lino elza mendes silvana terzolim o dími pimenta gente dími pimenta tem um canal também sobre orquídeas maravilhoso é é bem ao natural as orquídeas dele não tem essa coisa é não tem frescura nenhuma ele ensina muitas dicas boas no canal dele passa lá para você dar uma olhada canal dími pimenta muitas coisas boas sobre falenopsis e sobre outras orquídeas o meu canal é muito limitado né meu canal fala só sobre falenopsis e alguns oncídeos mas o dími pimenta tem muitas outras orquídeas assim como a a a eliz do flores de eliz então eles têm muita muito conteúdo para passar para vocês a ana nogueira e que fala que eu sou especialista em orquídeas mas ana eu não sou nada tô aqui aprendendo com todo mundo aprendendo no dia a dia com meus erros e a gente vai dar certos e o que eu consigo acertar que fica bom eu falo para vocês a vana espíndola a águeda valverde que falou desses cakes aqui ó que a mãe morreu deixou esses que eu me cuidar eu vou cuidar com todo carinho é vai dar certo deus quiser a eliana beiral aldinéia orquídeas lu sanz começou sobre essa fonte lu tem vídeo lá no canal é espero que você consiga fazer também a zelinda rocha a meia de maria ea elisa meia são aqui o nome de algumas pessoas só que comentam todos os dias eu não quero ser injusto com ninguém porque tem muitos inscritos lá e sempre que der vou estar aqui dando mandando meu abraço mas o meu abraço vai para todos vocês que deus abençoe todos vocês que ter vocês no meu canal é um prazer eu fico muito feliz de estar fazendo vídeos para pessoas que estão realmente interessadas em cultivar orquídeas que dão valor a tudo aquilo que a gente faz porque a gente faz com todo carinho tanto eu como todo mundo que tem canal que ensina as pessoas plantarem faz com todo carinho então aqui meu abraço que deus abençoe todos vocês e que vocês continuam curtindo compartilhando se inscrevendo no canal deixando lá suas dicas as suas dúvidas seus comentários na descrição eu você vou ter sempre todo o prazer de responder a cada um de vocês então é isso pessoal espero que vocês que deus abençoe cada um de vocês fique com deus até o próximo vídeo do canal até mais pessoal boa noite